Vítor Campelos, muito boa noite. O que é que leva desta partida, no fundo, em que o Gil ficou perto, ficou, diria que, a 5 minutos de empatar na casa de um adversário do Poderio do Futebol Clube Porto? Boa noite. Levado este jogo, em termos pontuais, infelizmente não levámos nada. Creio que é um resultado injusto por aquilo que praticamos e pelo futebol que praticamos, as oportunidades que criamos durante todo o jogo. Como eu disse, vínhamos cá com os olhos postos na baliza do adversário, sabemos que íamos enfrentar uma equipa muito forte e uma equipa com grande qualidade, com as ideias muito bem assimiladas, mas creio que durante os 90 minutos fomos sempre uma equipa muito concentrada, muito organizada, sem conceder grandes oportunidades ao Porto. E depois, na segunda parte, já depois de estar um a um, creio que tivemos duas ou três oportunidades que poderíamos ter adiantado no marcador. E depois, já depois, nos tempos de desconto, acabamos de ser uma bola parada que não podemos sofrer. Não levámos pontos, mas creio que deixamos uma boa imagem no futebol de qualidade e creio que os nossos curadores estão de parabéns, com exceção do lance do segundo gol. O Futebol Cloporto arriscou muito na segunda parte. Acreditou aí que, em lances rápidos, o Gil até podia ter chegado ao gol da vantagem? Sim, nós acreditamos muito em nós, independentemente daquilo que o adversário possa fazer. Estávamos preparados para todas as situações que pudessem acontecer. Creio que fomos sempre muito concentrados, muito organizados. Tivemos várias saídas na segunda parte e momentos também que tivemos posse de bola. Não foi só jogar em transição, mas tivemos algumas oportunidades que o Diogo Costa também teve muito bem no jogo e ele também está lá para defender. Mas, se calhar, poderemos ter finalizado de melhor forma e poderemos ter adiantado no marcador. No computador, creio que fica um bom jogo da nossa parte. É certo que não levamos pontos, mas teremos que estar confiantes para aquilo que nós podemos e queremos fazer. Foi o Gil com bola, como pretendia? Sim. Ou pensava que podia ter tido mais? Podíamos ter tido mais, houve determinadas em alguns momentos que podíamos ter mais calma com bola, mas creio que acabamos de fazer um bom jogo. Quando foi para ter bola, tivemos bola. Quando foi para sair em transição, saímos em transição. E, como disse, tivemos duas ou três oportunidades. Depois já estaram um a um que nos podemos ter adiantado no marcador. Acho que é um resultado que acaba por ser injusto devido àquilo que aconteceu durante os 90 minutos. Só faltou mesmo ali, na perspectiva do Gil, ajustar melhor aquela bola parada aos 90 minutos? Sim, são lances que já depois os níveis de concentração são tão elevados durante todo o jogo. E já sabemos que este nível tem que estar sempre concentrado até ao apito final. E um detalhe, às vezes estes jogos decidem-se no detalhe. E quando estamos a jogar com equipas com a qualidade do Porto, às vezes é o detalhe que define os jogos. E temos que estar sempre concentrados até o último apito. E por isso foi nesse detalhe que acabámos por ser um golo e que não nos deixa levar pontos. Mas, como disse, satisfeito por aquilo que produzimos, pela organização da equipa, pela postura dos jogadores, pela entrega. Feliz por aquilo que fizemos e poderíamos ter, como disse, nos adiantado no marcador. Tristes no momento do segundo golo porque deveríamos estar mais concentrados e ser mais agressivos. Obrigado. Obrigado.